O que é o nome dos boi? O preto e o pádio A mara vai estar grande, né? O que é o nome dos boi? Tudo bem, rapaz? Estamos na luta de novo, né? Estamos na luta para plantar o milhinho agora Rapaz, aqui é o seguinte Nosso sertão, principalmente vocês aqui A terra molhou, vocês cortam 10 na hora, né? É sim, para plantar o milho, para fazer a razão com o gado Vai plantar milho, é? Vai plantar só milho agora, razão com o gado Ah, rapaz É meio de abril, meio de inverno, né? É, abril, mais, junho e meio de roça no nosso sertão, né? Com certeza Você é o? Esse é o Rio Pardo É É mansinho, né? É meio enjoado um pouquinho Ah, meio enjoado, né? Esse aqui das pontonas É, meio enjoado e só Oh, rapaz, assim mesmo Não conhece, não me conhece, né? Olha o rabisqueiro aqui, ó Já levou uns tomos do arado já hoje Nada Você é o? Paciência Paciência, né? Paciência, você é aqui da região mesmo, né? É Trabalha direto, né, paciência? Direto Cortou muita terra já esse ano, não? Esse ano, cortei umas três tarefas já Uns três tarefas por aí, já? Para plantar o feijãozinho e cortar essa para plantar milho Milho Muito bem, hein? Graças a Deus o tempo está bom, né, paciência? Está bom, chovendo É, está bom, menino Não vou tomar o tempo com vocês, não Prossiga aí com o trabalho, valeu? Tá, boa sorte Que porra Terra está molhada, pessoal Tá, bem molhada, graças a Deus Tá Carro passando ali as margens da Elis e vinte Que porra Rio Preto Terra está molhada, né, Nino? Está bem molhada, graças a Deus Está bem molhada, né, rapaz? É O gado pastando, pessoal Aqui, ó Olha o gado pastando Olha o gado pastando Olha o gado pastando Olha o gado pastando Garrotada bonita Tio Pé Tio Pé Tio Pai 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 Rio Preto, Rio Pardo Tio Pai Tio Pai Ô, Nino, boa sorte Bom trabalho, viu? Tio Pai 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 Valeu, Nino Bom trabalho As margens da E220, pessoal Aqui no sertão E o menino cortando terra Tio Pai Tio Pai Tio Pai Tio Pai